E agora o Diego Antunes que está chegando e vai falar também sobre infraestrutura com uma boa notícia, notícia esperada para a região oeste, a revitalização da SC-160. É isso, Diego Antunes, muito boa noite para você. Olá, boa noite a você, Márcia, a todos que nos acompanham. Pois é, pelo menos, não existe uma data definida, mas o mês para a assinatura da ordem de serviço será o mês de novembro. A confirmação veio através da Secretaria de Infraestrutura do Estado e do próprio governador Jorginho Melo sobre a revitalização dessa SC-160. São apenas 24 quilômetros, mas uma demora homérica para fazer a reforma já de outros governos. É uma rodovia muito importante, são 24 quilômetros ligando Pinhalzinho a Bom Jesus do Oeste, verdadeiras crateras que acabam impedindo, inclusive atrapalhando o escoamento da produção, o turismo de maneira geral. Então, serão 97 milhões de vestidos, esse é o valor acenado pelo governo do Estado, juntamente com outros 19 trechos de rodovias, mas essa já estaria na lista, como sendo a próxima a ser revitalizada. Serão, então, 97 milhões em revitalização com pavimento de concreto, também construção de terceiras faixas, interseções e sinalização. Segundo o governo ainda, existem os contratos para novas obras e projetos, são 20, e investimentos em manutenção em nove lotes. São lotes divididos aqui no Estado, os mais prioritários, que devem acontecer já nesse próximo mês de novembro, e os demais, assim que os projetos forem ficando prontos. A gente continua acompanhando, porque essa é uma demanda bastante antiga aqui da região oeste catarinense. Diego Antunes, de Chapecó, para o ND Notícias. Obrigada, Diego Antunes, obrigada pelas informações.